O que é que é? Nossa É tamo tamo! Eu com ele doidão! Tá acampando Agora só se eu ia dar um rato É Tchau. . 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 Ai meu irmão, pombaço Tá legal? Tá legal Foi direito Tu tá louca? Vamos lá, tem um monte de carro aqui Bora, bora Vamos A gente pega Vai? Não, foi muito rápido E aí A gente pega Eleia Eleia Sim Eleia A guria? Pode liberar? Pode, pode. A guria? A gostosinha. Foi direto.